E a gente começa a edição de hoje falando que o grupo Bandeirantes lançou uma campanha de apoio à doação de órgãos. E são muitas pessoas que precisam, viu? No estado de São Paulo, por exemplo, 168 pacientes estão na fila do SUS e esperam por um coração. Jovelina hoje tem uma vida normal. Faz caminhadas e uma vez por semana vai ao Instituto Lucimão Toro para fazer reabilitação. Mas há pouco mais de um ano depois de enfrentar questões familiares, ela quase perdeu a vida por causa da insuficiência cardíaca. Ela chegou ao hospital com o coração funcionando com apenas 13% da capacidade. Eu era uma pessoa impotente. Pelo seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Aí você chega num momento e fala assim, você não pode fazer nada. Você vai ter que fazer repouso. Quando você começar, você vai ter um limite. Eu falei ao doutor, ele falou assim, não. O limite você vai fazer foi o seguinte, você vai tentar fazer. Quando chegar na metade do caminho, você vai parar que você não vai dar conta de fazer. No caso da Jovelina, o tratamento resolveu o problema de saúde. Mas em casos graves de insuficiência cardíaca, a única solução é o transplante do coração. Quem é que vai desenvolver essas doenças, essa síndrome de insuficiência cardíaca? São aqueles indivíduos que não se cuidaram adequadamente, que não fizeram prevenção de doenças cardiovasculares. Aqueles indivíduos que não trataram o seu diabetes, aqueles indivíduos que não cuidaram da sua hipertensão, aqueles indivíduos que não cuidaram da sua obesidade, aqueles indivíduos que não aliviaram o estresse psicossocial, aqueles indivíduos que principalmente não pararam do hábito de fumar cigarro. De acordo com o cardiologista, no estado de São Paulo, 168 pessoas aguardam o transplante de coração. O indivíduo é inserido numa fila de transplantes, é feito exames, o tipo sanguíneo, o peso e a estatura, é feito um painel imunológico e esse indivíduo fica, o sistema é estadual e ele fica aguardando. E existem critérios de priorização. Todas as pessoas que precisam de um transplante de órgão aguardam na fila que é gerida pelo SUS. O hospital de base faz a captação para que outros hospitais realizem os procedimentos. O coração é um pouco mais complicado, porque você tem pacientes que estão estáveis em lista, pacientes que estão muito graves, como está sendo dito no caso aí do Faustão, e estão na UTI aguardando um órgão para transplante, é uma necessidade, é uma emergência, né? E existem os pacientes que não chegam na fila porque infelizmente morrem antes. Então nós não podemos dizer que a fila de quase 400 pessoas para o transplante cardíaco é a necessidade do Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.